Em toda festa de São João Tu tem porque tu tem vagão Vou arraiar muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça surdeira Não tem hora pra chegar Anariei, anariei Tem noitão pra todo lugar Eu me escurinho com você Anariei, anariei Em toda festa de São João Não tem porque tu tem vagão Vou arraiar muito quentão E a sanfona E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça surdeira Não tem hora pra chegar Anariei, anariei Tem noitão pra todo lado Eu me escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Anariei, anariei Tem noitão pra todo lado Eu me escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Anariei, anariei Tem noitão pra todo lado Eu me escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí